Olá, vereador Rodrigo Goulart, estou fazendo esse vídeo para desejar a você um feliz ano novo, hoje é o último dia, e também dizer que você não respondeu a nenhuma das nossas solicitações e olha que enviamos mais de 30 para você. Bom, de qualquer forma estamos enviando mais uma solicitação e essa tem a ver com o que está acontecendo no momento. Os chefes de gabinete voltaram a ganhar mais que vereador. Então estamos fazendo um pedido, uma solicitação para que se reduza pela metade a assessoria dentro dos gabinetes. Já temos quatro vereadores que fazem isso desde o começo da gestão, provando que é possível e que o dinheiro que seja usado em outros fins, para obras ou para melhoria contínua no processo. Fato, retrato, registro. Desejo a você um feliz ano novo e que você acate o nosso pedido e tenha apenas uma certeza. Vamos cobrar você.